Oi, gente! Roberto Relubíscaro aqui. Esse lago que dá título ao filme Os Horrores do Lago Cado, que agora, em outubro de 2024, foi adicionado ao catálogo da Max, realmente existe, tá? É uma região pantanosa que fica na divisa dos estados do Texas com a Louisiana. Inclusive, grande parte do filme foi gravado lá mesmo, em locação. Então, você pega o pântano como um dos personagens do filme, o lago como um dos personagens do filme. As regiões pantanosas têm grandes conotações de perigo, de coisa que você não sabe muito bem, de áreas movediças que estão muito naquele contato entre água e terra. Então, dois estados e dois estágios da matéria, sólido e líquido. Enfim, é uma região, né? É um tipo de ambiente muito plástico, muito onírico, muito perigoso, que se presta a bastantes interpretações. A gente tem que tomar muito cuidado para falar sobre esse filme aí, porque ele tem bastantes reviravoltas. É uma produção lá do Xamalayan, do Xalalalá. Então, quer dizer, você sabe que vai ter plot twist. Então, na minha resenha, eu vou ser bastante vago. Isso aqui não é um vídeo para explicar o filme, não é nada, é só uma avaliação crítica, tá? Só que antes de falar um bocadinho sobre esse filme, que tem atuações muito boas dos atores principais, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Vamos ver como que eu posso falar sem dar spoiler nenhum, porque assim, quanto menos você souber, melhor. Eu geralmente vou aos filmes sem ter visto trailer, sem ter visto nada, né? Eu vi só a sinopse, que desaparece uma menininha, não sei o que, eu falei, é o meu tipo de filme. Se eu gosto, eu continuo. Se eu não gosto, eu paro. Dali a 10, 15 minutos. Esse filme foi me intrigando, porque ele não vai dando as respostas na hora, né? Ele vai deixando a gente um pouco perdido. Tão desorientado quanto estar naquela região pantanosa. Então, eu fui fazendo essas associações com os caminhos, as veredas aquáticas e não aquáticas do pântano e das personagens. Então, eu fui aguentando essa falta de informação. Mas é assim, o que eu posso dizer? Um, tem um cara que trabalha ali no lago e que tem um grande trauma. Ele perdeu alguém muito importante da vida dele naquele lago. Tem uma moça que vive as turras com a mãe, tem problema com o pai que não é pai biológico, pai adotivo, e ela é idolatrada lá pela irmãzinha de 8 anos. Mas menininha, esta menininha vai desaparecer. Quando esta menininha desaparece, alguns destinos se cruzarão de forma... É uma night chamayam, xalalala. Claro, a gente sabe que vai ter virada e a gente sabe que vai ter alguma coisa assim por conta do produtor do filme, né? Então, é assim, gente. Pode ser que várias pessoas tenham problemas por conta, assim, você não tem um filme que tem muita exposição. Uma boa parte do tempo, como eu falei, você fica tão perdido. Mas o que está acontecendo? O que são esses barulhos aí no pântano que ninguém sabe o que é? Como que funciona isso? Opa, o que é isso? Você tem que ter, então, uma certa paciência. Isso vai fazer com que algumas pessoas tenham problemas também com o ritmo do filme. Realmente é um filme que não tem tanta exposição. Às vezes não tem nem tanto diálogo. Só que, nesse caso, eu não achei que seja um filme moroso. Ele pode ser lento em algumas vezes, mas, assim, eu senti que é uma escolha. É deliberado aquilo, né? Porque, assim, as personagens realmente estão perdidas. Aquele lugar realmente está, sei lá, pregando peças. Aquelas pessoas estão em um estado, às vezes, letárgico. E, aos poucos, você vai tendo as informações. Então, é um filme que requer paciência. E ele requer que você vá montando o quebra-cabeça junto com o filme, tá? Tanto é que, mais adiante, o ritmo do filme modifica um pouco. Por isso que eu acho que é uma coisa mais deliberada. Ele é lento quando tem que ser lento e depois ele vai tendo mais revelações. Ele tem bastantes sequências que não tem fala. Então, assim, não é um filme que realmente vai agradar a todo o público. e que, às vezes, pode não ter paciência para esperar, mas uma coisa... É, né? A resolução. E uma coisa que eu gostei, além da cinematografia e os sons, o desenho de som está muito bom, as partes técnicas estão muito legais, né? Pode ser que uma ou outra coisa da história depois não faça sentido quando você começa a ver tudo o que aconteceu, né? Eu não me ligo muito para essas coisas. Mas, assim, eu gostei quando é um filme que, diferentemente de muitos que eu vejo hoje em dia, ele não dá para a gente todas as respostas a toda hora, entendeu? Assim, todo momento você tem que estar exatamente sabendo o que está acontecendo. Não, esse filme, ele se deixa abrir para o mistério. Então, assim, eu achei um filme bem, bem legal. Eu não esperava isso, não, desse filme, tá? Eu teria feito, sei lá, uns 10 minutinhos mais curtos, porque eu estou ficando cada vez mais velho e cada vez mais urgente, eu acho, né? Mas, assim, eu entendi o passo do filme, o ritmo, eu achei deliberado, né? Mas, mesmo assim, sei lá, uns 90 minutos, mas, seu de menos, tá? Eu acho que é um bom filme, uma boa interpretação, uma boa produção. Bem, bem legal, sim. Tchau.